E aí galera aí que acompanha o canal no YouTube, lugares que eu ando Hoje aqui mais uma vez em Jataúba Jataúba, Pernambuco Feira de Jataúba galera, é toda sexta É umas quatro e meia da manhã Até oito e meia, nove horas da manhã É importante dizer o dia das feiras Porque às vezes eu quero ir para algum canto Para alguma cidade que tenha feira de animais E não sei o dia da feira Aí é bom esses cabais que tem canal no YouTube Que filma a feira Dizer o dia da feira e a hora Aí Jataúba é toda sexta-feira Surubim também é toda sexta-feira Surubim Caruaru é nas terças Tabira é da quarta Eu vou pedir também aos outros amigos meus que tem canal Que gostam de feira O rei de um amendoim já dei O dia das feiras que é Eu queria pedir ao O rapaz lá do canal Nossas Coisas Parece que ele é de Campina Grande Dizer o dia lá nos vídeos Para a pessoa assistir os vídeos e saber o dia Nossas Coisas dizer o dia O rei de um amendoim já dei Estou por aí pelo sertão também Para dizer o dia das feiras Parece que ele me grava em Capoeira Em Uricuri Ele dizer o dia Eu abri esse canal meu em setembro De 2019 Eu quero em um ano Fazer todas as feiras Onde eu souber que tem feiras de Pernambuco Eu quero ir É um pouco complicado Porque eu não tenho recurso nenhum Não tenho patrocínio nenhum de ninguém E não tenho dinheiro também Para gastar com combustível Uma coisa e outra Mas de setembro para cá É uma coisa que eu estou gostando de fazer Galera, entendeu? Eu tenho o meu trabalho lá no Moda Centro Santa Cruz Trabalho com confecções Recurso é pouco Mas daqui para setembro de 2020 Eu quero ter feito todo o sertão pernambucano Quando eu souber que tem uma feira de animais Não sei como Vou pedir ajuda de alguém por aí Para colaborar pelo menos com o dinheiro dos combustíveis Eu quero ir Eu vou fazer todo o sertão pernambucano Hoje Eu estou aqui em Jataúba Vou fazer aí uma Uma pesquisa de pressa aí bem legal Para vocês Vamos começar Estou aqui já aqui Um rapaz aqui Um rebanho aqui Quer ajuda? Quer ajuda? Não sou o coitado Quer essa? Está como esse rebanho aqui? Está como esse rebanho aqui? Está 170 160 um pelo outro, né? 170 170 170 para escolha aqui, galera Valeu, irmão Obrigado, viu? Obrigado Tirando aqui Isso aqui também é teu, né? É não Do outro rapaz aqui Isso aqui é teu, né? Isso aqui é não É minha daqui Vamos aqui Quanto é o que tiver aí, velho? Dependindo a 150 A 150 Aqui é só cabra, né? É, só cabra Só cabra e fêmea? Só cabra e fêmea A 150 A 150 aqui um Só cabra Uma pela outra Isso aqui é cabra e bode também, né? É bode, só bode Essa aqui é só bode e capada Dá como é os bodes? O bode já foi vendido Ah, tu vendeu isso lá como? Pode dizer? A 200 Vendeu a 200 Um pelo outro, não foi? Já vendeu os bodes tudinho aqui Graças a Deus Graças a Deus 5h40 da manhã O rapaz já vendeu os bodes Dele tudinho aqui Valeu, irmão Obrigado, viu? Obrigado Valeu Dá um giro aqui Continuar por aqui, galera Dá um giro aqui, galera Aqui é cedo ainda É 6h da manhã Essa ali Essa aqui é melhor É de leite Ela dá quantos litros? É mais Ela dá quantos litros? 2 litros 2 litros Todo dia Fora os cabritos Os cabritos mamam, né? É isso aí Como é teu nome, cara? Junho Junho Tu é de onde, Junho? Da Polonário mesmo Daqui de pertinho Daqui de coisa, né? De Jataúba Valeu, Junho Muito bonita a sua cabra Todas duas Valeu, Junho Obrigado, viu? Dá um giro por aqui Saindo ali, amigo Da cabra parida lá Da cabra boa Bodão aqui bem grande Quanto é esse bode aqui, amigo? 400 O bode bonito da gota E esses outros aqui? E esses outros? A 150? Aqui qualquer um é 150 150 150, tá bom Essa cabra ali? Essa cabra é 350 350 Ela tá parida ou não? É parida Ah, o filhotinho dela ali, olha Ela dá leite ou só o filhotinho bebe? Ela dá leite Ela dá quantos litros de leite? 2 litros 2 litros Todo dia 2 litros Olha a cabra bonita também, viu, galera? Filhotinho ali, olha 2 litros por dia Fala com o filhotinho mama Vem aqui, filhotinho Passou a aparecer também? Muito bom aqui Os bichos do rapaiá aqui Valeu, cara Obrigado, viu? Muito bom Tirar por aqui Saindo ali, amigo Da cabra parida Outra cabra aqui Bem bonita Outra cabra aqui Bem bonita Quanto tá essa cabra, amigo? 250 250 Ela tá parida, é? Tá solteira Mas ela dá leite A cabra solteira Ela dá quanto litro de leite, meu? Um litro, um litro e meio Um litro e meio Por dia, né? Todo dia, né? É, quanto que eu esqueci? 250 250 Olha a cabra bonita Solteira, mas dá leite E essas outras aí, amigo? Pra vender a 200 Essa aqui é pra vender a 200 Pra escolher Qualquer uma Não, tudo Ah, pra Tudo Venda a 200, né? Uma pela outra a 200, né? Ah, tá bom Isso aí Muito bom Valeu, amigo Obrigado, viu? Continuando aqui, galera Isso é cabra, amigo? É cabra É três cabras Três cabras aí Ah, como tá as tuas cabras? Três cabras aí é 550 550 As três Tem alguma parede ou não? Só Tudo solteira, né? 550 As três aqui, galera Muito bom aqui As cabras do rapaz Três cabronas Boa 550 As três Valeu, cara Obrigado, viu? Vou dar um chique por aqui Esse rebanho de ovelha aqui Do rapaz aqui Valeu Tá? Como tuas ovelhas aí? A 200 Uma pela outra, né? Qualquer uma, 200, né? Aqui Bonita aqui A ovelha do rapaz, viu? Muito bonito Valeu, irmão Obrigado, viu? Continuando aqui, galera Isso é o que, amigo? Isso é dois bodas, é? Um bodo e uma cabreta Um bodo e uma cabreta Você tá por quanto? É, as duas 230 as duas, é? Os dois Isso, 230 aqui O casal Muito bom aqui Ele vem Ele vem Bem bonito aqui O casal do senhor Aqui Tirar por aqui Aqui tem uma ovelha Parece que ela tá parecida Deixa eu ver aqui Tá, tá sim Quanto é essa ovelha, amigo? Essa ovelha? Sim 320 reais 220 320 320 320 Aí ela já vai com dois filhotinhos, né? Dois filhotinhos Dois filhotinhos Olha que ovelha bonita Quanto é essa a cabra, amigo? 400 400 Ela tá parecida, é? Ah, dando leite Ela tá parecida não Tá solteira Tá solteira Mas tá dando leite Tá dando leite Tá bonita Ela dá quantos litros de leite por dia? Três Todo dia dá três litros Solteira, né? E essa outra aí? A outra aí é Na medida de 200 250 250, né? Essa aqui? É 500 500 Ela tá dando leite também? Tá também Tá solteira ou tá? Solteira Solteira Dando leite também Hoje é o dia da cabra leiteira Aqui Essa aí dá quantos litros? Isso aí tá quase apartando, viu? Tá dando uma média de um pouco Um litro, um litro e meio Ah, um litro e meio Tá apartando É, entendeu? Um litro e meio mais ou menos, né? É isso aí Tá bonito Hoje é o dia da cabra leiteira Aqui em Jatáuba, viu? Valeu, cara Obrigado, viu? Dá um chique por aqui, galera Saindo ali da cabra leiteira Rebanho aqui de Isso é bodinho, é boda, né, amigo? É Macho, fêmea, né? Tem três fêmeas e cinco machos Três fêmeas e cinco machos Os bodinhos bonitos Ah, como tá os bodinhos? 102,50 500, com a dúvida Ah, 550 500 reais o mó, né? Ah, entendi 500 reais tudo Isso aí Valeu, obrigado, viu, amigo? 500 reais aqui O O mó é aqui Tá muito bem aqui, viu? Virar aqui Essas ovelhas aqui Tá quanto essas ovelhas aí, amigo? Tá quanto? A 180 Qualquer uma das três Pra escolher, né? Qualquer uma é 180 Tá certo Tanto vende uma Que nem vende as três A 180 pra escolher É isso aí Valeu, amigo Obrigado, viu? Continuando aqui, galera Aqui mais Cinco bodas Isso é tudo Isso é bodas, amigo? Cabra, tudo fêmea Ah, tudo fêmea Entendi, tudo fêmea Tá como? A 130 A 130 A 130 Isso aí, ó A 130 aqui Cinco cabra fêmea A 130 pra escolher Tá bom aqui Os peixes de jataúba também Virar por aqui Virar por aqui Foda bonita Foda bonita Foda bonita que eu vou perguntar Vou perguntar aqui O pessoal do bora aqui Paro também É, eu vejo vocês por lá Tanto canto O teu está quanto aqui? 150 A 150 Qualquer um dos quatro Qualquer um dos quatro aqui A 150 um pelo outro Valeu, cara Obrigado, viu? Na hora Virar por aqui Virar por aqui Tá como aqui, amiga? Ascaba Tirando aqui É só aqui, amiga? É Saiu aí Tá como? Você sabe o preço? Eu não sei não Rapaz saiu aqui Rapaz saiu Não tem ninguém Pra informar o preço Não tem ninguém Não, eu tô só aqui Olhando que ele saiu Valeu, amigo Obrigado, viu? Continuando aqui, galera Isso aqui é o que? Uma cabra? É um bode? É um bode Quanto é esse bode? 250 250 Ele é capado, eu não? É É por isso que ele tá bonitão Assim, gordo, né? Bonito Gordão, bonitão Esse outro aí? É 160 Quanto? 170 170 170 Que bonito também E a capa também ou não? Capa também, né? E a ovelha? Essa ovelha, carneiro? Borrego Borrego, quanto é o borrego? 210 210 Bonito também Valeu, cara Obrigado, cara Obrigado, viu? Vamos giro por aqui Vamos giro aqui, galera Ó Esse aqui é um carneiro muito bonito Quanto é esse carneiro, amigo? 850 E a César? E a César? Duplo Isso 850 Bonito Se sair do meio, você tirar a foto? É Carneiro bonito 850 850 Aqui, meu filho, aqui Muito bonito E essa ovelha aqui? Quanto é? É negro Ah, e quantas as ovelhas? É negro As ovelhas é quantas? Aí, eu passei A mãe e eu passei atrasenta Atrasenta, uma pela outra, né? A mesma raça do carneiro, né? Essas são as filhas dele Ah, entendi É isso aí Como é teu nome, cara? Nego Tu é de onde, nego? Tambor 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 do Brejo A minha mulher lá do tambor Tá conhecendo a galera lá Toda semana eu tô lá no tambor? Toda semana eu tô lá no tambor Valeu, cara Obrigado, viu? Continuando aí, galera Canal Lugares que eu ando No YouTube Bodão aqui Bem bonito aqui Olha que bode bonito Tá, Gordo? Quanto é esse bode, cara? 320 320 Como é teu nome? Buru Eu sou daqui de Jataúba Daqui de Jataúba mesmo Olha que bode bonito Olha que bode bonito Olha que bode bonito Valeu, Buru Obrigado, viu? Só o passeio Continuando aqui, galera O rapaz aqui tá com quatro Isso é bode, né, meu? É É a como? 110 A 110 110 110 Qualquer um dos quatro aqui 110 Qualquer um dos quatro Valeu, obrigado Vamos vir aqui, galera Canal Lugares que eu ando hoje Em Jataúba Pernambuco Pernambuco Aqui um rebanho aqui Bem bonito aqui Do rapaz aqui Tá a como, amigo? Seu senhor 520, né? Isso aí Esses três aqui Foi 520 E as duas cabras lá? 400 As duas cabras, né? Tá a 200 É isso aí Valeu, obrigado, viu? Lembrando, galera Você que não é inscrito no canal Vai lá, se inscreva Ativa o sininho Dê aquele joinha Vai incentivar o canal aí pra frente Vamos continuar aqui Vamos dar um giro por aqui